Música Segunda vaquejada, boi no mato, boi na folha da região norte do estado do Piauí Dessa vez nós estamos aqui na Arena Canela, município de São João do Arraial E você que curte a gente, espalha pro seu amigo, espalha pra sua amiga Que já está aqui no canal do Jotas Jamizal de Vídeo O melhor da vaquejada no sertão nordestino Piauí, esse brasileiro, aquele abraço pra você Meu nome é Lucena Santana, eu fui eleita a rainha da vaquejada em 2019 Estou aqui na Arena Canela, festeando a terceira pega de boi no mato E vamos ver um pouco das pegas de boi no mato e do forró Música Pra você que não pode vir a pega de boi no mato, convido você Para assistir por nós Música E aqui está o Blackt, que é onde sai o boi, que é pra do do vaqueiro pegar Olha aqui como o povo é animado Música Essa animação Música 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 Pode vir pra frente, pode vir pra frente, por favor, para chegar pra frente Música 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 Alô, Carlos, rapaz! Alô, Carlos!